Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto na voz de todo o canal The Cripto News, vamos com mais um vídeo? Estamos aqui no The Cripto News, você pode se inscrever e interagir cada vez mais conosco à medida que os conteúdos vão saindo disponível diretamente para você ouvinte, tá bom? Inscreva-se no canal, torne-se membro, você também pode dar aquela força através da aba ser membro mesmo e acompanhar os conteúdos diretamente comigo e os amiguinhos que estão assistindo com vocês, tá? Dogecoin aí é um token que a gente está mais apegado, vai ser um que eu vou trabalhar muito nesse canal esse ano, né? Vou entrar pesado no Dogecoin e ficar de olho. Muitos projetos interessantes de Dogecoin aí como aquisição aí em relação à forma de pagamento no Twitter e também uma voltinha em um satélite Dogecoin extremamente financiado por Dogecoin na SpaceX de Elon Musk aí que vai para ficar em órbita com a Lua e eu estou muito feliz com isso, esses acontecimentos vindo aí de Dogecoin e as coisas tendem a acontecer, a gente sabe que o Elon Musk é um grande, de um baita, de um fã Dogecoin, até eu duvido que ele não tenha comprado esse token somente para ele, né? Mas está aí, ele foi pego usando uma roupa Dogecoin durante um evento que rolou, né? Eu acredito que foi lá nos próprios Estados Unidos. Bom, e é isso, muita coisa para falar disso. Mas antes, o Alistate aqui hoje pela manhã já estava falando que os mais comprados aí estão entre eles o Dogecoin, né? A galera já está nas baleias, né? A gente está fazendo aí grandes movimentações aí no Dogecoin, tá? Movimentações interessantes, né? A gente pode acessar e se deslocar lá para Wallestate entre as mil baleias do Binance Smart Chain. O Dogecoin está por ali, está no topo ali, sendo adquirida. Está aqui, só botar em trader e a gente vê aqui de volume, nada dos 10 mais vendidos, tá? Entre eles aí o Baby Doge, os 10 mais comprados, né? Também não, mas os 10 mais usados, né? Os mais usados, aí o Dogecoin está aqui abaixo de Baby Doge, até, ó. Está aqui na casa, 2, 1, 2, 3, 4, no quinto lugar, né? Um dos mais usados aí. E é isso, chamando a atenção aí, esse Dogecoin em relação ao Alistate. Tem que ficar de olho, tá? Vamos dar uma olhada aqui rápido no CoinMarketCap para ver como é que o Dogecoin está se comportando. Está em nono colocado, né? Abaixo de Cardano, essa briga continua. Está com 10,8 bilhões de capitalização de mercado, à medida que Cardano está em 12,5, 12,5. E o Magic abaixo de Dogecoin, ele com 10,3, né? Vê que é um aperto aqui entre eles, né? Uma briguinha aqui, bem coladinho. E é isso. O mercado, ele vai tentar aí trabalhar no verde hoje, né? E a gente vai ficar de olho nisso, tá? O motivo pelo qual as baleias já estão retornando aí para o Dogecoin. Pode ser um sinal, né? Que realmente vai voltar a trabalhar no verde aí. Bom, aqui um assunto extremamente interessante também. Lembra que o Elon Musk foi pego usando uma roupa Dogecoin em determinado evento? Parece que a galera ficou ali de olho e falou, Ah, o Elon Musk está ali, o que está acontecendo? Bom, o Elon Musk está sentado do lado do Fox News? Ué, estão falando de que lá no Fox News lá? Será que vai sair alguma matéria e tal? Será que está rolando alguma falcatrua? Do que que eles estão falando? Apenas respostas erradas? Então, apenas respostas erradas, o Elon Musk mesmo veio aqui falar que está falando de Dogecoin. É, a galera já está aí, ó. Dogecoin na área. Vamos ver o que a galera falou em relação a isso, tá? Milo apareceu por aí, né? Dogecoin lá no Twitter, já começou a subir. Dogecoin. Dogecoin tem um hype significativo apenas por esse homem carregar o título. Dogecoin. Mas a gente nunca parou para pensar por que ele fala tanto do Dogecoin assim. É coisa que a gente vai descobrir em breve. Eu acredito. Eu vou ficar de olho nisso. Uma hora eu vou descobrir o motivo pelo qual. Bora lá. Um abraço aqui para Thiago também, para o Loja. Um abraço aqui para Cyber. O Mundo Gira, né? Um abraço aqui para Escrituras. Valdemir. Andresa. Baby Doge Lendário. Um abraço aqui para o ASMR, Forever, Forever Animado, Luiz Silva, Rodrigues, Marcelo, Felipe Alex, o Rodrigues novamente. Seu comentário é sempre importante. Comente os próximos vídeos. Tamo junto a nós. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.